Ele disse para continuar bobeando aqueles poços, não importa como, mas se o equipamento quebrou mais uma culpa, não pode fazer o impossível. Agora tudo bem, calma, vai ter o que precisa pela manhã. Tome umas cervejinhas e vá dormir. Até logo. Probleminha nos campos, Bob? O que é que você quer? Ah, nada de mais, só um papinho. Uma outra hora, está bem? Bom, o Sueli está tentando falar com o Pan tem uns dois dias e não responde, e estávamos meio preocupados com ela, não é? J.R., sua preocupação é tocante. Você está ficando meio amaro com a idade, boa noite. Boa noite. Ah, Bob, que bom ainda não ter saído. Desculpe não ter ido almoçar com você. É que eu tive que voltar para cá. Você me perdoa? Claro, eu vou parar para uma bebida no Clube dos Rancheiros, quer ir comigo? Ah, eu adoraria, estou com o meu carro, encontro você lá. Ah, eu adoraria, estou com o meu carro, encontro você lá. Ah, eu adoraria, estou com o meu carro, encontro você lá. Ah, eu adoraria, estou com o meu carro, encontro você lá.